Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meus irmãs, estamos aqui na comunidade de Santana, localizado na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Tehém, litoral sul do estado de São Paulo. Como é bom, como é bom a gente estar na casa de Deus, como é bom sentir Sua presença, como é bom, como é bom, gente. Deixa eu falar para você, está vendo aqui, está vendo? Foi por você, foi por você que Deus, Deus, seu próprio filho pregado numa cruz para te abençoar, para te libertar, para falar para você que tem jeito. Então, meu amado, minha amada, essa tristeza passa, essa tristeza ela vai passar. Por que ficar na cama chateado? Levanta, Deus te ama. Tanto Deus te ama que Ele deu seu próprio filho pregado numa cruz por você. Levanta, Deus te abençoe, proteja e te guarde. Em nome de Jesus, amém. E até amanhã, se Deus quiser.